Fala galerinha do YouTube Tô aqui gravando Um vídeo Porque basicamente Eu caí autofill E aí Jungle E daí baniram Evelyn E daí sem Evelyn na jungle eu sou um bot Que aí eu não sei nem outro jungle Aí eu lembrei Que existe aqui o jungle E eu sou top 1k E eu falei hum Só que eu nunca joguei jungle Nem de Kale na minha vida Nunca joguei de Kale jungle A chance de eu fidar Aqui é gigantesca né E de errar todos e mais também Porque esse cara que tá contra ele é mono Mono jungle né Com Eve já é uma bosta Cara não sou tão ruim de Evelyn assim tá Eu não sou tão ruim de Evelyn assim Por que que vocês são assim Let's go né Vambora Eu acho que eu vou fazer QAD aqui né Porque meu time também eu vou AP Eu creio que o jungle ela comece com o E né Não com o Q Porque ela quer dar dano mágico No ataque básico E começar no Red né E aí o cli dela deve ser Red Blue Sapo Aronga né Eita Morreu Corre meu filho A gente vira aqui agora não Nossa Ué deu bom então Pegamos aqui Ih 2x0 pra gente Ganhamos Ganhamos o jogo né Fácil Então o Qlida da parece bem lento né Eu acho que ela deve vir de algo de pezinho Não de Não de Concaro né Mas vamos lá né O Qlida da parece Parece bem lentinho né Eu acho que eu vou Givear aquele Aronga ali tá Porque eu acho que o x0 ele quis vir pro Red Ele fez Red e vai pegar o Aronga ali Então o IPC Aronga aí parece ser Uma péssima ideia tá Então eu vou só givear mesmo Olha ali Socorro Tá Saí Eles saíram também Fazer meu Lobo ali Quando vocês tem Quando tem um Aronga Sem pressão gente Givea Não tenta lutar Porque só vai dar mais errado ainda Tá ligado Então o giveei ele vai querer ir pro próximo Aronga ali Tudo bem Ele pode pegar a vontade Eu sou aqui ó né Eu quero escalar Não quero Comprar luta de game Cortar o mapa Pra pegar Aronga e tal Eu quero só farmar mesmo Pega Smite vermelho Pega Wave do mid aqui Meu mid morreu Fico triste com a notícia dessas tá Que daí eu roubo o farm dele Eu perdi a catapa Sou horrível Tô nível 5 Olha só que vida boa Eu perdi a catapa Tava só horrível Não tem jeito Por que Smite vermelho? Porque eu sou meio que um duelista Uma duelista Não sei se eu sou melhor Talvez fosse Mas eu quis vermelho Porque Não é como se fosse conseguir fugir De um Akali De um Kennen De um Xin Zhao Então eu Smite eles Pra reduzir o dano deles em mim Pelo menos Ainda bem que eu não fui Que o Jungle Creio que você faixa Dente de Nash Primeiro do que a X-Tech Porque você quer Que ter Clear Jungle Então Melhor Eles acham que eu tô ali Então eu não vou dar Vai o Yasuo Cara eu acho que Giva é esse meu dragão Giva esse aí Ou Giva pra qual Eles dois forem E Farma Deixa eu ver se vale a pena O Pau E da Kill Aumento o dano Diminuo o CD E a vida é perdida É o E que Upa mesmo Na Jungle Pelo menos deve ser o E Eu acho Com as minhas incríveis 1 APT de Kill Jungle Eu digo Upa o E Vou pegar o Blue E topo o Dragão Será que a gente vai ter Que lutar esse Dragão Porque eu acho Uma péssima ideia Eu acho que a gente vai Só morrer todo mundo Mas Dá pra rolar um milagre Vai aqui Opa Double Kill Eita E A Kali não tem ult não Não Faz o Dragão então Let's go Tem um Smite agora Na teoria eu dou E Smite aqui Peguei Nossa Ninguém morreu Tá Eu tô 3-0-1 De Kill Jungle Sem jogar de Kill Jungle Então Isso é um bom sinal Vambora né Como a gente pegou o Dragão Não Não Give isso aqui Ele tem tempo na frente Não tem porque E Aralto aqui E Aralto aqui É Muito ruim Give isso aí Eu pego minha galinha Não Não vai Não Não vai Querido Eles tem tempo no mapa na frente Não tem porque Tentar lutar isso aí Não Rakan Não vai Give isso aí A gente já pegou o Dragão Não O que Por que Por que Que você me odeia Não é possível Na moral Que você fez isso comigo Entendi Tá bom então Caraca Olha isso Olha isso Mano cara Inimigo da Kill Não é possível Vou tomar o Dive Vou tomar o Dive aqui Vou Nossa Matei Let Aaaaaah Nossa Do lado Desviado Desviado com sucesso Bom E é o Scalas Né Então E vamos Disque ele Então Tô com 3k de ouro Pá Vambora Né Que grito é esse Caraca Eu achei que eu ia morrer ali Eu ia ficar muito triste Se eu morresse Tá Fazer a minha pistola X-Tech Daqui a pouco Caramba Eu tô muito forte Né Eu tenho um Nash Eu vou até X-Tech Topa mano Bem Eu tenho 6.500 de ouro Eu sou o top gold do jogo Olha só Diquei o jungle Né Vambora Caramba Esse kill jungle não é ruim não O clear dela não é tão ruim assim No início é meio ruim Eu peguei vantagem também Mas dá pra fazer tranquilamente Tá O E dela é bom pra garantir smite Você dá tipo E smite E dá um dano bem legal Mas É difícil pro seu time jogar com Porque você quer Você não tem pressão Eu give o primeiro aronguejo Eu give o segundo aronguejo Eu só farmei o jogo todo Eu chego aí time Calma Tá Tô nível 10 né Olha só Agora eu tô muito forte Nível 10 aqui Eu vou ficar bem forte Será que eu mato a Jinx ali Não tem Red aqui Só tem um Flash né Matei Boa Cara Cara eu nunca joguei de kill jungle Mas eu imagino que o estilo de jogo dela Seja daqui né Farmar E escalar Agora eu tô muito forte Meu Deus Eu tô muito forte Meu Deus Sai da ult dele Sai da ult dele 1600 de ouro Eu posso fechar Rabadon Eu vou ver se eu quiser Olha só Ô base Será que eu Será que eu Não vou fechar a X-Tech E fazer Não não vou fazer Rabadon não Vou fechar a X-Tech Fazer Zonias E daí agora eu vou de Rabadon É mais safe né Eu não preciso de dano Eu tenho que ficar vivo só Então a X-Tech E os Onions Me ajudam nisso né Tá O Kennen tá sem ult Pro dragão Só que eu tô sem Red Então Mas é melhor pra gente Isso aqui né Vai Yassa Vai Mesmo que o alvo não morra Tá Utar a Cindy Kill É bem bom Tipo O Yassa entrou no meio de 3 Eu já lutei ele Pra ele dar dano ali Em área Aí já matou o Thresh Já matou a Jinx Foi bem bom essa ult aqui Ele vai querer Aralto E daí a gente faz o dragão aqui Emerok Obrigado pelo Gank Obrigado Emerok Tamo junto Muito obrigado pelo Gank Meu amigo Eu tô jogando de Kale Jungle né Porque eu caí outro fio aqui E eu simplesmente tô carregando De Kale Jungle né O que é uma coisa bem É Rara eu diria Mas enfim Sejam todos muito bem vindos Pra quem não sabe A galera do vídeo Eu faço live Na plataforma roxa Ponto Televisão Abreviado Barra Taigan Quem quiser Entrar aí Humilde E No caso né Eu fiquei o jogo inteiro Farmando de Kale E os caras me deram kill Então eu tô muito forte E é isso Vamos fazer Aralto Então né Arongueja é melhor Pegando aqui Pegando aqui o Aralto Pegar o Sapo Aqui também né Como que ele não quer nada Agora eu vou pegar o Wave aqui Eu acho que Eu acho que as vezes Eu farmo demais de Kale né Eu deveria farmar menos Inimigo do Smite Eu esqueço de Smitear os Objetivos né Porque eu não jogo Jungle Aí eu esqueço que eu Que tenho que Smitear Complicado Bom Esse game aqui eu acho que acabou né Eu tô muito forte 7 barra 4 7 barra 0 barra 4 Eu tenho rabado uma vista Ali na base Ih time Calma Nossa Bom 2 por 1 né Mas foi bonito o Flash Shoot Se eu fosse um pouco melhor de Kale Eu dava pra matar os 5 ali Será? Hum Não sei Eu não Smitei também Cara eu esqueço de usar Spell Eu não jogo Jungle Que item eu faço aqui Deixa eu ver É Elite né Elite Mas lá tem X-A E Thresh né Um Void Cairia bem aqui Elite ou Void Eu vou de Void Se tivesse rabado uma Era Penta Verdade né mano Porque a minha ultimate ali Caia com Nossa Verdade né mano Se eu tivesse rabado uma Minha ult em 5 ali Acho que já matava uns 3 Eu dava um hit E um morria Rabadon Rabadon Diff Mas daqui a pouco eu vou ter o Rabadon Não tem problema Cara eu acho que aqui o Jungle é forte Sabe por quê? Porque você não tem um debuff De pegar menos XP da Jungle E os Minions Você perde o debuff Depois de um tempo né Então Acaba que você pega muito XP Da Jungle E da Da lane junto Aí você escala Esse game aqui Foi uma exceção Porque me deram Kill early game E eu peguei aquela kill lá No começo e tal Mas Nunca se esqueça de Se manter farmando Tá de kill Esse é muito importante Top ou Jungle né No caso o time tá lutando ali Não sei por quê Não era pra eles estarem lutando Era eu pegar ali Aquela wave gigante Ali do bot Depois de pegar o Red Mas o time lutou do nada né Fazer o quê Se ultam Na ult do que Uma dica tá Quando vocês forem levar um CC De que Ou se ultem Vale muito a pena Pra você meio que cancelar o CC Entre aspas né Porque a ult é tipo um zone né Só que você pode se mexer ainda Dá pra gente pegar o Baron aqui Vem Baron time Será que eu solo o Baron? Eu devo solo o Baron né Tem um Smite Vamos ver Hum Solo nada Com o TP eu mato o Baron Smite Cara Eu esqueço que dá pra Smite Campeão né mano Eu esqueço que dá pra Smite No geral né Pegar o Blue Pegar o Sapo Sapo não Lobo né Vou base Eu tenho um Void E tem um Bom Eu tenho um Gold Pra esse item aqui Vou fazer né Dane-se Fiz uma Relay pra Kale Do nada mesmo né Será que a minha Será que a minha Onda de Choque Da passiva Proca Relay Eu só vejo Porque eu tenho ouro né Pra eu fechar Fubius logo Vamos ver Se a Onda de Choque Dá Slow Deixa eu ver Ó Hit Hit E não dá Slow não Triste Acabou o jogo Ok o nível 15 É isso GG né Cara pra uma Kale Eu não quero pegar Mais nenhuma participação Porque eu quero ficar 11 barra Não Eu peguei participação Hum Cara eu queria ficar 11 barra 1 Barra 11 Porque o caderno Ficou mó bonitinho É isso gente Ganhei um jogo De Kale Jungle É sobre isso Loucura Eu acho que esse game Aqui foi 1 em 1 milhão né Não era pra eu ganhar De Kale Jungle Nunca joguei de Kale Na minha vida Cara eu fui MVP E eu fui Top Damage Caramba Que loucura Então tá aí né Eu nunca joguei de Kale Jungle Mas eu usei A experiência que eu tenho de Kale Que eu usei pra pegar Top 1 Kale Que é basicamente Você querer escalar Então perceber que eu não lutava Eu skipava a luta E eu só farmava 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 Eu acho que isso É o essencial pra Kale Você saber É um estilo de jogo diferente Você aqui jogar farmando E a build dela tá É a mesma coisa Só que eu faço Nash é o primeiro Porque eu quero farmar Não quero lutar Então o Nash Ele acelera seu Kale na Jungle E tá aí a build né É bem tranquila Talvez no lugar do Kale Eu quero pegar um pezinho Seja bom Você ter um sustenzinho a mais Na Jungle tá Mas acho que não fuja muito disso Eu uso Brutal Pra eu ter mais AD E conseguir limpar a Jungle Mais rápido No começo Acho que isso é interessante Mas você pode pegar Vampirismo também E é isso velho Essa é a build da Kale Jungle Testei aqui pela primeira vez E aparentemente Tá aprovado né Mas Se você gostou desse vídeo Por favor deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto E até o próximo Adiós Tchau